Olá aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira aula. Eu sou o professor Pedro e nesta aula vamos falar da visão geral sobre o objetivo da administração financeira e empresarial. Para que a gente possa iniciar as discussões relacionadas à estrutura e análise das demonstrações contábeis, é importante primeiro conhecer os fundamentos básicos das finanças empresariais. Começamos perguntando para você, o que são finanças? Qual o seu entendimento sobre esse conceito? Para nos ajudar a responder essa pergunta, vamos trazer aqui a opinião de renomados estudiosos da área. Para Gitman, as finanças podem ser definidas como a arte e a ciência de gerenciamento de fundos. Virtualmente, todos os indivíduos e organizações ganham, gastam e investem dinheiro. As finanças lidam com o processo, instituições, mercados envolvidos no processo de transferência. Budi e Merton complementam o conceito de Gitman, afirmando que as finanças é o estudo de como as pessoas alocam recursos escassos ao longo do tempo. As duas características que distinguem as decisões financeiras de outras decisões, que são custos e benefícios dessas decisões, são a distribuição ao longo do tempo e o fato de geralmente serem desconhecidas de antemão, ou por quem vai tomar a decisão ou por qualquer outra pessoa. Ou seja, se a gente pudesse integrar esses dois conceitos, poderíamos dizer que finanças é o estudo da alocação de recursos que são escassos ao longo do tempo. Leme Jr., Rigo e Cherobin sintetizam o conceito afirmando que finanças é o estudo da arte e a ciência de administrar recursos financeiros para maximizar a riqueza. Se finanças segue essa consideração, Damodaran enfatiza que o objetivo das finanças aplicado às empresas é maximizar o seu valor. De acordo com Damodaran, o processo de maximização na geração de valor para as empresas é possível mediante a realização de investimentos que ofereçam resultados superiores ao custo esperado. Para que isso aconteça, é imperativo escolher uma estrutura de capital que possibilite a maximização do valor da empresa e case com os ativos financiados. Esse processo ocorre por meio da análise de viabilidade e custo de oportunidade das referidas opções de investimentos, no momento do planejamento, cujos resultados serão consolidados nas referidas demonstrações financeiras e analisados, para saber se os objetivos foram alcançados. Bons estudos e até o nosso próximo encontro!